Com vocês, já tá dando até saudade, Neto Junqueira! Então gente, pra encerrar o programa de hoje, uma música autoral, se chama Canção Feliz. Essa música tem uma história legal. Eu tava terminando meu álbum, fui conversar com meus produtores, eles viraram pra mim e falaram Pô, tá faltando uma música feliz. E eu coloquei isso na letra, eu acho que foi a chave pra essa música dar certo. Espero que vocês sintam. As pessoas dizem que nós não podemos prever o futuro Mas eu sei que a gente pode parar pra aproveitar cada segundo Disseram pra eu escrever uma canção e ver Então vou tentar arrancar todos os seus melhores sorrisos E se um dia você esquecer Eu volto aí pra te lembrar Não todos os dias fazem som Nada aqui é um faz de conta Olha um pouco mais ao seu redor A vida é curta, mas a estrada é longa Olha um pouco mais ao seu redor Então quem é que sabe o que realmente na vida faz falta? Além do que é fácil de se aprender Quem garante que não vai ter volta Quem sabe eu não apareço em frente à sua porta Como aquele tempo que a gente ficava acordado até altas E se um dia você esquecer Ah, eu volto aí pra te lembrar Nem todos os dias fazem som Nada aqui é um faz de conta Olha um pouco mais ao seu redor A vida é curta, mas a estrada é longa Nem todos os dias fazem som Nada aqui é um faz de conta Olha um pouco mais ao seu redor A vida é curta, mas a estrada é longa Olha um pouco mais ao seu redor A vida é curta, mas a estrada é longa